e fala galera do canal esse vídeo aqui galera esse vídeo agora essa história engraçada tá essa história aqui desse desse vídeo que eu tô fazendo aqui é engraçada imagina você casado ou casada você começa a trair o seu companheiro ou companheira né aí você tá traindo ele há mais de um ano você chama um Uber para poder levar vocês para o local onde vocês querem namorar aí o que que acontece a pessoa sabe que o seu companheiro trabalha no Uber toma cuidado para que ele não seja a pessoa que vai ser chamada né aí olhou a não é ele então bora aí de repente quem é ele vou ler essa história aqui para vocês ó motorista da Uber apanha mulher com outro homem ó homem teve uma surpresa desagradável quando estava a trabalhar e Amy uma mulher colombiana casada que que andava a enganar o marido com outro homem Jesus foi apanhada e fragante de forma bastante insoleta vamos dar uma olhada aqui ó para passarem umas horas de paixão no motel de Santa Marta na Colômbia o casal pediu um Uber e qual não foi a surpresa quando ele e a mim percebeu que o motorista era o marido a história contada pelo jornal é o espectador a mulher certificou-se ela tomou ela tomou cuidado para que o condutor que ele tinha sido atribuído não era o marido mas esta cautela não foi suficiente o homem estava a fazer um serviço em se em substituição de um colega com o carro do colega né quando apanhou a traição a relação de a mim com o amante já há mais de um ano aí ele deixa até uma ironia aqui ó para a próxima é melhor chamar um táxi como vocês podem ver aí né galera a mulher tomou cuidado de tudo para que não para que o Uber não chamasse o marido dela aí que aconteceu o marido dela não tava no carro dele tava no carro do amigo dele que ele nem imaginava que ia pegar a mulher no fraga né então para a próxima é melhor chamar um táxi fica a dica aí tá galera valeu